Salve, salve galerinha, beleza? Bom dia, acordamos agora aqui, seguinte, olha, de noite nós achamos as pedrinhas muito importantes, que a clay, a clay, ela serve pra fazer a fornalha, então, já podemos ir pra casa e fazer a fornalha, galera, tá? Vamos juntar nossas trailers aqui, vamos colocar fora, mas deixa eu ver aqui o que que eu vou levar, especificamente, pessoal, por aqui que eu devo estar com fome, com sede, não, até que eu não tô não, tá bom, tá até bom, pra ser sincero, muito bom, vou até comer um pouquinho aqui, ó, essa ilha aqui tem muito item de corda, galera, vou dar uma catada aqui, Esse item dá pra juntar 25, então é muito Young Palm Então, antes de eu ir, vou dar uma catada aqui, deixa eu pegar logo aqui o que tá aqui dentro, que eu vou usar isso, quer dizer, eu vou usar não, vou guardar lá, É certo poder levar essas palmeiras aqui, pra minha experiência, pessoal, eu já sei que eu tenho que fazer lá, é, aquela pipi morreu lá, mas eu vou plantar mais, não tá tranquilo, Tô pegando 3 muda, pô, então rapidinho de 3 vai dar 6, rapidinho Corpo ainda não Eu acho que eu fui em todos os barcos aqui, tá, pessoal, essa ilha aqui foi até tranquila Tinha tubarão de noite, mas não me atacou, não, mas apareceu duas vezes Pedra do outro plegar Fizemos a nossa picareta para poder tirar a clay lá, só para constar que nós já fizemos isso, para adiantar, melhor que não dá ficar agarrado aí, o que eu posso fazer, nada, esse vídeo, essa é uma temporada pessoal, não vai ser só fazendo itens não, vai ser sequencial, vou fazendo as coisas devagar, vai ser sequencial, então você vai vendo dia após dias aí, dia após dia aí, a nossa sobrevivência, acho que assim fica melhor, cadê o pé de fruta aqui, com a água já esgotamos, cadê, na aula da manhã não temos proteção, vamos dar uma organizada nesse baú aqui, opa, foi mal, isso aqui eu não quero, tem que ficar duas coisas, vamos ver o que eu vou botar, botar já esse aqui, ok, eu vou colocar isso aqui, aqui, vou botar esse aqui, aqui eu vou tirar esse aqui, esse baú ainda falta mexer, opa, deixa eu dar uma corteada aqui, porque tem uma repetida, cadê, aqui, fita isolante, eu nem lembro de ter usado fita isolante, essa fita, justamente o que eu precisava, e já vai dar para a gente fazer a jangada, hein, olha que boa notícia, pessoal, vamos lá, Vamos lá, o martelão peguei e duas peças do motor, essa peça, não, e martelão, essa peça do motor, não é, e já vai dar para a gente fazer a nossa arma de pressão, hein, pessoal, olha que legal, o barão demora e já caça ele já, show, bom, acho que já dá para levar, vamos ver aqui, quantas caixas nós temos, afinal, dois, dois, quatro, seis, oito, nove, dez, é, vamos pegar mais dois, dez caixas, vamos gravar mais dois coqueiros, ver se fica bem alto, é certo que vamos usar de madeira, tá, pessoal, mas depois a gente volta para pegar, cadê, mas nessa madeira nós precisamos sobreviver, água e comida, mais um coqueiro, nossa casa não vai ser de argila, pessoal, porque dá muito trabalho coletar, e rende pouco, vai ser de madeira, mas vai ser muito legal, pode conferir aí que vocês vão ver que vai ficar, ah, aqui achei o pé de arroz, vai ser muito legal, pessoal, bom, então dois espaços aqui, eu posso colocar aqui minhas cordas, que é muito importante, aqui vou colocar isso aqui, isso que eu vou comer, é, aqui eu tenho um espaço ainda, vamos lá, hein, uma madeira, tem uma que tem mais madeira aqui, cadê, ó, essa aqui eu posso pegar, isso que eu posso pegar, isso aqui vai lá na, coisa, vamos principar aqui, uma madeira, falei, isso aqui vai ter que ir lá na jangada, cadê, lá na, nós estamos voltando com muito recurso, a princípio, e como nós não temos nada, nós temos um espaço espaço aqui, dois espaços, três espaços, quatro espaços, essa é uma terninha boa, mas não preciso do toque dela, quatro espaços, um, dois, três, quatro, é isso que eu preciso, vamos lá, um, dois, opa, peraí, um, dois, não, aqui ó, nossa picareta tá aqui, cara, olha, não vou deixar ela pra trás, nós vamos deixar ela pra trás, três, vamos lá, um espaço aqui, nossa faca, quatro, cinco, Seis, sete, peraí, fechou, é, uma vai ter que ficar para trás, sabe, vai dar, vamos ver. Vou dar um save aqui, com segurança, e nos vemos na próxima ilha galera, em casa hein, voltando para lá, aproveita e se inscreva aí, dá uma forcinha para a gente aí, beleza, vamos que vamos evoluindo hein, um abraço, fui.